Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas coisinhas novas da minha coleção de maquiagem algumas coisas eu comprei e outras eu tenho de meu namorado de Natal e eu tinha que vir mostrar pra vocês porque eu fiquei muito, muito, muito empolgada tinha coisa que eu queria há muito tempo e eu comprei finalmente então vamos lá começar primeira coisa que era o que eu queria muito, há muito, muito tempo é o corretivo da Nars por quê? Eu tenho muito olheira, vocês já sabem disso e eu gosto de investir em produto pra pele porque como eu tenho muito olheira e me incomoda eu gosto bastante de fazer esse tipo de investimento então eu tava absurdamente louca por esse corretivo e aí acabou abrindo, eu fui na pré-inauguração da Sephora no shopping Analia Franco e eu aproveitei pra comprar então é esse corretivo aqui eu já usei ele tava louca pra testar e a minha cor é a Custard é a médio 1 eu comprei e eu amei vou passar aqui na minha mão pra mostrar a textura pra vocês aqui ó ele é muito gostoso e eu amo o corretivo da Tracta e ele é bem parecido com o da Nars mesmo o cachorro ele é bem parecido com o da Nars a única diferença é que o da Tracta é muito, muito oleoso não tem como você sair com ele sem passar um pozinho, sabe? senão fica tudo brilhando e esse aqui não, você pode só passar ele e sair e tranquilo eu tava louca, louca por esse corretivo e eu comprei o próximo produtinho que eu comprei também na Sephora no mesmo dia nessa pré-inauguração foi esse kitzinho aqui da Benefit e eu fiquei meio curiosa não sei, eu olhei lá essa caixinha e eu acho os produtos da Benefit esses de viagem bem fofos e ele chama They Are Real Sex On The Run assim, ó deixa eu mostrar pra vocês o que vem dentro então ele vem assim, ó como se fosse um livro e aí você abre deixa eu arrumar aqui vem esses produtos aqui eu vou mostrar cada um pra vocês e o que eu acho mais legal são as embalagens então você abre aqui, ó tem tudo tipo explicando o que cada produto faz e aqui, ó vem um espelhinho olha vocês ali então é super fofo essas embalagens da Benefit eu amo vem com demaquilante pra olhos à prova d'água esse aqui vem também o delineador aquele famoso da... dessa linha They Are Real que é o Push Up Liner esse aqui, ó essa embalagem bem pequenininha e aí você rosqueia aqui, ó ele tá com a proteção laranja eu usei só uma vez e ele é bem, 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 bem preto fiquei muito surpresa eu achei um pouquinho difícil de usar depois eu quero gravar um Se Arrume Comigo usando esses produtos novos pra mostrar pra vocês como é que eles funcionam se eu gosto ou não enfim mas eu achei isso aqui por enquanto bem difícil de passar outro produto é a máscara de cílios They Are Real que tinha que ter, né essa aqui é a preta e essa aqui, ó é a escovinha da máscara de cílios e gente eu amo essa escovinha aqui porque ela longa e deixa os cílios muito, 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 muito bonitos tipo cílios de boneca então esse é o estilo de escovinha que eu mais gosto que ela é bem durinha tipo de plástico mesmo e veio outra máscara They Are Real só que essa aqui é a marrom e quando eu comprei tá vendo? é marrom e quando eu comprei eu pensei que vinha o Gimme Brown porque eu queria muito um produto pra sobrancelha mas aí era o They Are Real só que marrom, né a máscara de cílios marrom mas não tem problema eu tô gostando de usar quando eu faço uma maquiagem pra não parecer que está maquiada tô até pensando em gravar aqui no canal se vocês quiserem que eu grave me deixem aqui nos comentários porque fica super natural os cílios fica alongado bem bonito e natural eu achei maravilhoso então gostei muito bom outra coisa que eu comprei não foi na Sephora foi na MAC foi um batom essa edição de Natal da MAC tava maravilhosa que é essa embalagem roxa espelhada tá vendo? eu acho muito muito lindas as embalagens da MAC de Natal e até então eu só tinha um produto de edição especial que é um batom também da coleção do Pedro Lourenço e eu fiquei apaixonada por essa coleção e fui lá comprar eu comprei esse roxo aqui, ó lindo, lindo, lindo tipo nuva eu vou fazer um swatch pra vocês maravilhoso nossa, essa cor é linda demais aqui, ó até um roxo tipo uva muito, muito lindo e o acabamento é mate desse aqui eu vou deixar o nome dele aqui embaixo pra vocês porque é muito difícil de falar eu me recuso a tentar é muito difícil mesmo não sou capaz de falar esse nome bom próximos produtos agora que eu ganhei de Natal do meu namorado eu vou começar também com batom ele também me comprou um batom dessa coleção de Natal da MAC e esse aqui, ó é um vermelho super lindo esse vermelho aqui é o e ele é daquela coleção Retromate é o All Fired Up que é o cereja mais ou menos um vermelho puxado meio pro rosa deixa eu fazer um swatch aqui é muito muito linda essa cor então esse aqui, ó e eu amo os batons da MAC gente tem um cheiro maravilhoso eu acho que tem cheiro de chocolate ou baunilha sei lá muito gostoso cheirinho de doce sabe? muito gostoso bom e o último produto também que eu ganhei de presente de Natal do meu namorado foi essa coisa linda aqui que é da Benefit a edição de Natal deles não sei eu tô meio apegada com as coisas da Benefit engraçado e olha que maravilhoso você abre é uma lata muito linda eu adoro as cores tipo é bem colorido vou mostrar pra vocês aqui o que tem então vem cinco blushes veio também aqui em cima o iluminador o Whatsapp aqui veio o delineador o mesmo que eu mostrei agora pra vocês e embaixo veio a máscara They Are Real que é essa aqui essa é a preta mesmo então olha que bonitinha essas embalagens eu fiquei muito muito apaixonada pelo Whatsapp eu tinha um em bastão e agora veio essa embalagem aqui ó que ela é bem fininha e é um iluminador em creme então essa aqui você passa o dedo tá vendo ó não sei se dá pra ver aqui ó é um iluminador bem lindo perolado eu usei no ano novo bom então essas são as coisas novas que tem na minha coleção de maquiagem e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de clicar em gostei de se inscrever aqui no canal se você não me segue nas redes sociais o meu instagram é barbara bov no snapchat eu sou babi bov com dois is no babi e no facebook blog barbara bov então não esqueçam de me seguir nas redes sociais um beijo e até os próximos vídeos tchau tchau